Se eu fizer um xixizinho na piscina não há químicos que o detectem, pois não. Olá querido, decidi que te vou deixar pelo Cristiano Ronaldo. Baby, podes dar aqui uma vista de olhos numa coisa? É que eu tenho aqui um sinal e não tenho bem a certeza, mas acho que tem um pelo, podes ver?